Vou te perguntar uma coisa, posso começar perguntando pra você de voz? Por que que você resolveu ajudar a Bluizão? Então prova que você gosta de coisa pobre, faz a porcaria do teu chico de kawaii com o telefone de pobre! Tá sendo babaca mentirosa! Não, mas você curte, você acelerado? Então fala pra gente parar de fumar que você odeia quem fuma perto de você! É, eu não gosto que fumem perto de mim! A gente não tá nem ligando, a casa é nossa! Existe uma coisa, Bluizão, que o senhor não conhece, que se chama respeito! Que momento dessa live aqui eu pontei com respeito pra você? Porque esse cara faz provocações a todo mundo que aparece na vida dele! E aí, a gente consegue mudar? Mas você não acha que pode ser uma pessoa melhor a cada dia? Tá bom então, vai! Você quer que seja uma pessoa falsa, dissimulada e mentirosa, vai! Amei o meu cabelo! Pronto! Eu gostei, mas... Ficou maravilhoso o meu cabelo! Todo santo dia eu me olho no espelho e falo, nossa, como o meu cabelo ficou lindo! Então você não gostou? Amei! Olha ali, galera, olha como o meu cabelo tá lindo! E todo dia quando eu me olho no espelho, eu me admiro e falo, nossa, eu adorei! O corte de cabelo que fizeram em mim! Lula, é que eu preciso ir! Quero ir já tá tarde! Mas por que, ué? É que quase tá tarde! Tem que levar o menininho aqui também e tal, deixa eu pegar a minha bolsa! Deixa eu voltar na hora, peraí, deixa eu ver... E é assim que acaba, com ele sozinho, depois de ter afastado todo mundo que tava ali por ele! E é sério, é assim que termina o podcast! No pior clima é impossível, mas eu não tô aqui pra falar como ele é ingrato ou como esse cara é um monstro! Mas eu não tô afim de falar o raso me baseando unicamente em cortezinho de TikTok, eu quero explicar o que rolou! Onde pra isso, eu já vou me adiantando que todo o trecho que vocês viram no começo, é tudo fora de contexto! Eu editei pra que ficasse o pior possível e que desse a entender de que o busão é uma pessoa horrível, ingrato, que não merece nenhum pingo de empatia, assim como foi feito nos cortes do TikTok! Esse nos quais se tornará base pra muitos vídeos de opinião, o que eu não acho certo! Porque, por mais chato que esse cara tenha sido, vendo toda a live dá pra perceber que não é ingratidão por ingratidão, algo sem motivo! Sendo assim, deixa eu explicar! Tudo começa com o busão se juntando com o Matheus Wang pra gravarem vídeos juntos, onde ambos começaram a produzir conteúdos pro TikTok, esse que fizeram até que bastante sucesso, chegando aquele onde eles decidem dar um corte novo pro busão! Me pediram muito pra levar o busão pra dar um trato no visual e missão dada, missão cumprida! E bom, esse foi o resultado! Tá muito bom, busão! Muito bom, velho! Não vou negar, a mudança é bem grande, comparada antes o resultado ficou bem melhor e o alcance foi de mais de 7 milhões de pessoas, ao ponto de virar trend no Twitter, a parada que isso deu certo, deu muito certo! Sendo assim, os dois compraram a ideia, o Matheus produzindo mais vídeos como esse, e o busão se colocando totalmente ao personagem! Quando eu vim pra São Paulo, eu deixei uma coisa bem clara, que eu ia ser outra pessoa! Após esse vídeo, todos os outros postados por ele eram no mesmo molde, o busão falando de forma chique, com palavras rebuscadas, complicadas, enfim... Esse não era ele, mas realmente parecia ter se formado uma amizade entre os dois. Principalmente pelos vídeos do Luang, parecia haver um carinho, um cuidado, realmente parecia ser algo sincero. E eu fico muito feliz da gente ter se tornado amigo. Muito obrigado pela oportunidade, por estar me escutando e muito sucesso pra você, busão! Uma pena que isso não era real. Há pouco tempo atrás, foi postado no podcast uma live de uma hora, onde o convidado era justamente Matheus. O que diferente do que seria o normal, o título da transmissão era... Treta, Matheus Lang e o busão brigam ao vivo. O que só isso? Já foi um dos motivos pro cara ficar irritado. Blum, blum, não vem respirar e nem tal... Responde pra mim de quem foi a ideia de botar no título da live Treta! Não, o debate foi ideia sua. Não, não, mas é um debate. Eu só potencializei o debate. Não, não, mas é co... De quem foi a ideia de simular uma briga aqui ao vivo na live? Nossa... No podcast? Nossa... Quem foi que tava lá quietinho e não queria participar dessa porcaria? E esse era só o começo desse problema. Por toda a transmissão, você percebe que o busão não tinha nenhuma vontade de estar ali. Ao ponto de nem ter participado do começo. Chegou a estrela! Sim, o podcast começou sem ele. O que já era um dos indícios do que iria acontecer dali pra frente, chegando ao ponto do próprio busão avisar sobre isso. Pode perguntar então? Rapaz, não mexe com a minha boca. Eu tô quieto, pô. Depois eu que sou encrenqueiro, caralho. Mas eu não tô mexendo, eu só quero fazer perguntas, ué. Não pode. Cê tem certeza? Daqui a pouco vai ficar bolado comigo e vai querer ficar de mal comigo. Vai me bloquear o cara no WhatsApp, ó. O cara é na boa. Pode me falar o que quiser, mas ele não tava afim de estar ali. Às vezes o pessoal esquece que o busão, por mais chato que seja, ainda assim, o cara também tem o direito de não fazer o que não quer. E com certeza ele não queria participar. Não é à toa que a transmissão começou sem ele. Bem, vamos ao que interessa. Os cortes que viralizaram no TikTok. Esses pra mostrar como ele foi ingrato, um dos trechos que viralizou foi esse daqui. O que vendo assim, pega muito mal. Ainda mais o fato de que esse papo de iPhone 13 é relacionado ao caso de que o Matheus caiu num golpe, foi comprar o celular e só depois percebeu que tinha sido enganado. Dessa forma pega muito mal, só que... Não foi um comentário jogado de graça. Ele não disse isso só pra sacanear com o que tinha acontecido. A real é que o contexto dessa frase é referente ao assunto que eles estavam conversando. Começar com você. Uma mulher milionária e uma mulher pobre. As duas têm a mesma aparência. Qual que você escolhe? É que eu gosto. Tipo, aqui faz mais sentido ficar. As duas são iguais. As duas são iguais em todos os sentidos. Você gosta das duas igualmente. Pra casar. Pra casar? Não é que eu tô... Não é tipo... Você, seja sincera. Um homem milionário e um homem pobre. As duas são iguais. Qual que você escolhe pra casar? Eu que eu mais tive em transamento. É eu? Essa era a pergunta. Baseado nesse contexto, ele mandou aquela frase. Uma namorada milionária pagaria teu iPhone 13, por exemplo. Ah, mas isso é pra trás, pô. O que vendo assim, não foi um comentário só pra ofender. E sim pra exemplificar o que ele tava mencionando e na boa. Eu sei que não tem nada a ver essa questão, mas eu queria comentar. O pessoalzinho falso que tava junto com ele nesse podcast, hein? Ninguém queria responder de forma sincera. Tava todo mundo fugindo como se estivesse com medo de ser julgado. A pergunta era bem simples. Duas pessoas iguais. Estão de aparência, personalidade. Quanto o sentimento, a conexão que se tem por ela. Tudo é exatamente a mesma coisa. Sendo a única diferença o financeiro. Podendo ter essa escolha, qual seria a sua resposta? É uma pergunta hipotética. De uma situação impossível. O que torna bem simples de se responder. Mas todo mundo na mesa quer representar a falsa virtude. Como se dinheiro não importasse qual é. A gente estuda, trabalha, vive em busca de uma vida mais confortável. Enfim. A questão é que ninguém queria dar o braço a torcer. Porque vendo isso, o burzão ficou irritado. A ponta da sua resposta seria a seguinte. Não, mano. Não é ponto, não. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. É isso que eu odeio na sociedade. Sociedade brasileira é muito hipócrita. Por isso que eu morei 10 anos com alemães. Eu amo os alemães. Porque eles falam mesmo na lata. Chegar e falar que não prefere uma namorada milionária a uma namorada pobre. É hipocrisia, mano. Não é não, pô. Eu não quero... Todo mundo vai preferir dinheiro, cumpadi. Da onde? Todo mundo vai preferir grana. É o dinheiro que manda no mundo. É a grana que manda no mundo. Você mesmo, se você tivesse dinheiro, você teria teu iPhone 13. É, mas na minha realidade... Então faz o seguinte, então. Então prova que você gosta de coisa pobre. Faz a porcaria do teu Chicago Eye com o telefone de pobre. Aí tu percebe que ele só queria exemplificar. É claro que a forma com que ele fala é mais grosseira possível. Mas qual é? Dá pra entender o sentido. Porque... Bem, esse não foi o único momento. O próximo corte que viralizou foi esse daqui. Vamos lá, pra sinceridade aqui. Já que é pra ser sincero... Não, não é sinceridade. Não, é... Fala baixa. Não, mas você curte sinceridade? Sim. Então fala pra gente parar de fumar que você odeia quem fuma perto de você. É, eu não gosto que fumem perto de mim. A gente não tá nem ligando. A casa é nossa. Nesse caso não tem explicação. Foi basicamente uma implicância infantil. O cara mandou essa de graça. Ele foi babaca com o Matheus a troco de nada. O corte não tava fora de contexto. Realmente foi um comentário infeliz. Mas pra quem quiser ver o resto da conversa, o que acontece é isso daqui. Tá, dá, filhão! E isso na atitude de um jovem de... Você que... Você que quis fazer uma live de treta. Não, mas você que começou... Você que começou... Mas, continuando, outro corte bastante utilizado foi esse. Tá, então eu vou ser posto de simulado e hipócrita aqui, mentiroso. Amei o meu cabelo. Pronto. Eu gostei, mas... Ficou maravilhoso o meu cabelo. Cara, você não sabe. Todo santo dia eu me olho no espelho e falo, nossa, como o meu cabelo ficou lindo. Eu adorei que fizeram um penteado de cabelo liso pra alguém que tem cabelo cacheado. Então você não gostou? Ah, eu não amei! Porque vendo dessa forma, parece simplesmente uma pessoa ingrata depois de ter sido ajudada por alguém. Até porque, na boa, o resultado ficou bom. Pelo menos eu curti e a maioria das pessoas também, porém... Porém, ele não gostou. E ao longo de toda a transmissão, o cara deixa isso claro em vários momentos, sempre quando era perguntado sobre o seu cabelo, ele mostrava desconforto sobre o assunto. Blu, Blu, mas por que você não gostou do cabelinho? Aí, eu vim e falo de meu cabelo. É mais! Não importa, todo mundo quer cabelo. Blu, Blu, pode tirar a touca. Não, não, não. Deixa quieto. Não revela cabelo, pode mudar. Deixa quieto. Você não gostou, não, do pote de cabelo? Não, deixa quieto. Não, tira, deixa quieto. Por que você não começa a mudar aos poucos o caráter, ter mais empatia? Eu não tô aceitando as suas dicas. Mas não importa. Você destruiu uma das coisas que eu mais gostava na minha vida. O seu cabelo, mas isso aqui... Eu aceitei de boa. Sim, mas só que a gente tem que... Na boa, não foi uma vez, não foram duas, foram várias. Em um momento diferente, ele sempre demonstrando desconforto sobre o assunto, pedindo pra que não fosse comentado o que resultou naquele corte viralizou, onde ele demonstra ingratidão sobre a ajuda que recebeu, mas assim como ele disse... Você destruiu uma das coisas que eu mais gostava na minha vida, eu aceitei de boa. Sim, mas só que a gente tem que... E não tô reclamando em nenhum momento disso. Realmente, ele não tinha reclamado. Nem mesmo comentava sobre isso, mas vendo aquele corte sem ter visto esses momentos, parece muito que o cara tá sendo ingrato pela ajuda. Que ele tá reclamando de um presente que recebeu, mas aí eu te pergunto... O cabelo de quem? Quem é a pessoa na qual a opinião mais importa nesse momento? A minha? A tua? Do pessoal do TikTok? Mas é o blusão, quem liga pro que ele pensa, não é mesmo? Ele não gostar não é o importante. Mesmo sendo seu próprio cabelo. Qual é, pessoal? Na moral, a gente tem que ver a situação como um todo. Eu não tô aqui pra julgar o Matheus Wang, até porque ele não faltou respeito com ninguém, e nem pra julgar o blusão. Tá, eu não vou negar que ele tava chato pra cacete, irritando todo mundo no podcast... Babaca mentirosa! Mas ser ingrato, como todo mundo tá chamando o cara... É... Não é bem assim. Mas eu quero entender os motivos. O porquê dele tá tão irritado por toda a transmissão, e nesse caso, eram vários. O título da live foi algo que incomodou o cara. O fato de toda hora voltarem no tópico sobre sua aparência, o que ele já tinha deixado claro, se é algo que não tava nem um pouco afim de comentar, então... Dizer que ele foi ingrato, ou ser ingrato, ou algo sem motivo, que fez aqueles comentários à toa, não é o certo. A real é que ele levou essa situação por vários dias sem dizer nada, fingindo tá tudo bem, fazendo vídeos sobre sua aparência como se ele tivesse gostado, o que depois de ter sido tão pressionado durante a live, ele simplesmente falou o que pensava. E ponto final. Não é porque foi de graça, ou porque foi presente, que ele tem que aceitar. Isso incomodou tanto o cara, que ele até mesmo comentou sobre isso numa outra live que ele fez. E vou mandar uma verdade aqui que parece que ninguém percebeu. O cabelo é meu. O cabelo é meu. Então a única pessoa que tem que ficar satisfeita e contente, gostar do cabelo, é quem? Você. Então, mano, não tem essa de vocês forçarem a opinião de vocês. Ah, teu cabelo tá melhor, teu cabelo tá melhor. Eu não gostei e acabou. Parece muito besteiro falar sobre esse assunto. Quando fala óbvio, eu vim explicar que ele tem o direito de não ter curtido, até porque quem realmente precisa gostar é ele. Mas parece que todo mundo ignora esse detalhe quando a pessoa em questão é alguém odiado e, pô, não é porque vocês não gostam da pessoa que significa que precisa ignorar o que ela pensa. Além de que, não é como se Matheus Wang tivesse mudado a realidade em que o Bullzão vive. O máximo que ele fez foi conseguir um corte de cabelo de graça, porque as roupas que eles escolhem em um outro TikTok são só pra fazer aquele vídeo. Nenhuma delas foi comprada. E na boa, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas também não existe motivo pra chegar aqui e chamar o cara de ingrato. Isso foi muito mais um desentendimento que aconteceu ao vivo do que ingratidão. Porém, eu também não vou pintar o cara como um anjo. Alguém super fácil de lidar, um poço de bondade que a gente sabe que ele não é. Até porque, como eu falei, durante toda a transmissão, o Bullzão tava extremamente chato, irritando todos os participantes e até mesmo deixando eles confortáveis. Tá, vamos lá. Vamos revelar a hipocrisia aqui mais uma vez. Você revelou nesse programa que é gago. Por que até agora você não gaguejou? Não, não. Eu não sou gago. Tá gaguejando agora porque eu descobri a tua mentira. Por quê? Não, não. Não, não. Poxa, calma porra. A mulher tá tudo aqui querendo mudar de carro. Você não veio com o seu carro. A situação ficou tão ruim ao ponto do cara falar isso daqui. Você sabe por que o Bullzão não muda e não faz porra nenhuma diferente? Porque vocês que assistem, eles são uma cambada de retardado. Vocês têm um processo na mente de vocês muito lerdo pra não ver que esse cara faz provocações a todo mundo que aparece na vida dele. Faz o mesmo teatro repetitivo de explanação e mentir que vai mudar não sei o quê. Porque vocês dão esse tipo de visualização pra ele. É muito mais cômodo pra um cara dessa idade que já passou por um monte de merda e não conseguiu vencer na vida. Ficar explanando as pessoas, tentando ridicularizar, falando qualquer tipo de merda pra constranger as pessoas. Porque vocês dão visualização e vocês são os tontos que mandam trote que ele faz questão que vocês mandem. Se não vir trote hoje aqui, ela vai ver um fracasso. Porque vocês alimentam essa porra desse fracasso de podcast. Continue alimentando esse conteúdo dele no TikTok, no YouTube, que ele nunca vai mudar. Eu acho que assim dá pra ter uma noção do clima que tava o podcast, né? Não que esse cara tenha dito alguma mentira, porque, vamos ser sinceros aqui, mas em geral essa gravação só teve problema, desde o começo até o final. Não é à toa que comparado às outras, essa foi a menor live que fizeram, no geral, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. É mais pra tentar explicar a situação como um todo. Depois desse acontecimento, eu duvido que eles mantenham contato, até porque os dois se afastaram. O busão voltou a ser como era antes e tá postando qualquer coisa no TikTok, o que deixa claro que ele não tá mais recebendo conselhos. E o Matheus voltou com seu conteúdo normal. E, já que eu mencionei ele, eu queria dizer que, por mais caótico que essa live tenha sido, o cara conseguiu manter a calma o tempo todo. Em nenhum momento faltou respeito com ninguém, enfim. Eu achei que seria interessante mencionar, já que é algo bem raro de se ver. Mas é isso. Eu espero ter explicado bem a situação. Por mim, isso tudo não passa de uma discussão que cresceu mais do que deveria. E eu achei que seria justo tentar mostrar que não é tudo isso. Bastava parar pra assistir a live. Não se basear unicamente por cortes postados no TikTok e... Tem mais um detalhe. Coisa rápida. Eu nem vou me aprofundar nisso, mas... Além desse papo de ingratidão, estão acusando o busão de abuso de incapaz. Isso por namorar uma moça que fala de forma lenta. O que não só é uma acusação falsa, mas também é um desrespeito à moça. Mediante isso, teve que fazer um vídeo se explicando uma situação à toa. Eu vou falar um assunto que me magoa muito. É ter uma pessoa que é incapaz. Se aposentou por incapaz. De fazer próprias coisas tendo. Olha o ponto que vocês chegaram. E isso magoa muito. E pior ainda. Querer prejudicar a pessoa que não tá nem no meio. Exatamente. Ela nem mesmo tava na live. É o que ela acabou de dizer, né? Olha que ponto vocês chegaram. É o que ela acabou de dizer, né? 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 Obrigado.